O que é o Guilherme? Paredes, vem aqui na cobertura, na marcação, Nando Carandina, cortou Paredes, levou para o meio, pé esquerdo, bateu, rasteiro! Gol! É dele! É de Guilherme Paredes! Foi aquela chamada aula de contra-ataque, Paredes resolveu tudo sozinho! Recupera o time do Coritiba, o lançamento é bom demais para a direita, tentativa do time do Costa, ganhou o chute! Guilherme Paredes, acabou de entrar no jogo! Bola tocada na esquerda lá para o Simeão, chegou, conseguiu levantar e o gol! Gol! O toque de cabeça lá do Bruno Moraes! Lançamento por dentro, boa bola para o Guilherme Paredes, pé direito na bola! Gol! Simeão fazendo um cruzamento por baixo, falhou, atenção, Guilherme Paredes! Gol! Tem estrela ou não o Guilherme Paredes? Faleu de Guilherme Paredes, saiu na cara do goleiro, pintou o gol, tocou por cobertura! Gol! É de Guilherme Paredes! Toque de enorme categoria e cobriu o goleiro do Boa! Simeão pegou a sola! Simeão Floada e cobriu o goleiro do Boa! Simeão que cubriu o goleiro do Boa! Faleu do Boa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.